E aí, salve galera, mozo ré, tornando aqui, hoje vamos conversar sobre o game The Table of Tales, na verdade não tem esse D não, é Table of Tales, The Crooked Crown, e Table of Tales seria assim, mesa de histórias, a coroa encurvada ou alguma coisa assim do tipo, mas enfim, traduzir esse jogo não nos interessa muito, a questão da tradução, o que nos interessa mesmo é falar sobre ele e a gente definir o jogo. E aí, se o jogo vale a pena ou não. Muito bem, esse jogo, ele na verdade traz uma proposta bem diferente, bem pouco usual para jogo de VR, e prova mais uma vez que a realidade virtual torna qualquer gênero de jogo melhor. Eu achei a proposta muito interessante, esse é um jogo de tabuleiro, que simula de uma maneira aproximada, claro que não é ao pé da letra, a experiência de você jogar um RPG do tipo Dungeons and Dragons, aquele RPG que você joga um papel, caneta e dados, num tabuleiro, e tem um mestre que vai criando as situações, que vai contando a história, e eventualmente você tem que jogar dados para poder fazer as lutas e tal, enfim, é basicamente desse jeitinho aí que funciona. Também mistura os elementos de cartas, porque você tem quatro personagens ali que você pode controlar, e desses personagens você vai escolher três deles, você tem a Nuna, tem a Hammer, o Thomas e o, esqueci, o Horatio, o nome do último personagem, são chamados de Scoundrels, seria assim, a Escória, ou algo do tipo, enfim, é o nome que é dado aos personagens ali. Eles são uma espécie de piratas, mercenários, né, e que tem um passado negro aí por trás, e que nesse momento vão viver uma nova aventura aí juntos, e você vai decidir o rumo da vida desses personagens. Então a aventura se dá numa espécie de tabuleiro que você encontra no sótão da sua casa, né, um tabuleiro mágico, e você abre ele, aí a história começa a se desenrolar na sua frente. O tabuleiro é todo metrificado, assim, por mais que ele mude de aparência e crie diversos cenários diferentes, ele sempre tem as métricas como se fossem os quadradinhos do tabuleiro mesmo, onde você pode colocar seus personagens lá e movimentá-los no quadro. A jogabilidade é baseada em turnos, né, você tem sempre inimigos pra derrotar, você vai mexer seus personagens no tabuleiro, de acordo com a capacidade e o poder de cada um, e você tem cartas, você vai colocar em cima deles ou em cima de um inimigo que tá próximo, pra que eles possam fazer ataques ou algum poder de reviver ou de se regenerar e tal. Então, assim, essas cartas você começa com o set básico delas e vai ampliando à medida que o jogo avança, né, e você vai fazendo o level up do seu personagem, dos seus personagens, na verdade, dos três. E, assim, também cada personagem tem uma característica própria, alguns são mais bons no ataque corpo a corpo, outros são melhores em ataque à distância, outros são melhores com magias, outros melhores com poções, enfim. E, além disso, eles têm características tipo inteligência, destreza, força e tal, que podem ser usadas pra melhorar suas chances na hora de jogar os dados, em situações que vão aparecer ao longo do jogo. O jogo tem um personagem que é o mestre, que é um pássaro, um pássaro metalizado, que chama-se, acho que é Albatrix o nome do pássaro, e tem voz feminina e uma voz bem legal, tem um destaque importante do jogo, é a narração desse jogo, ele é todo feito por esse personagem, por esse pássaro, e, assim, é uma pessoa muito legal que pegaram pra fazer esse game, porque ela não enjoa e ela dubla, ela faz as vozes de todos os personagens, sem mudar dela, mas dando uma entonação diferente, como se fosse realmente um jogo de Dungeons & Dragons e o mestre estivesse contando a história, mas, ao mesmo tempo, representando cada situação, cada diálogo no jogo ali. e você realmente sente que esse é a vibe, é o clima do que está acontecendo ali. Nós vamos levar o skiff, seguirem-me! Todos! Todos, mantem suas mãos dentro do skiff, o ar vai ficar quente onde vamos. Vamos para a prisão Ruby. É hora de descobrir o que o Weevil sabe. Eu sei que vocês estão vendo a imagem, eu acho que pode parecer um pouco confuso, mas não, o jogo tem um tutorial que te ensina bem no começo como fazer as coisas. Esse tutorial já faz parte da história, ou seja, você já começa ali a aprender a jogar e já vai também se ambientando com a história. Não é difícil de jogar, ele, na verdade, tem até dificuldades diferentes, eu joguei normal e consegui de boa chegar até o final do jogo, o que levou aí uma campanha de mais ou menos 3 horas e meia, no meu caso. Aí vai depender muito de você e da sua capacidade de resolver o que tem para resolver ali, as batalhas e tudo, e também da dificuldade que você escolheu no início. Tem um modo que é só praticamente para você viver a história, com pouquíssimas batalhas, e eu joguei no modo normal, que tem um balanço legal disso aí. Mas tem um modo mais difícil, que eu acredito que seja mais complicado de poder resolver, e com isso talvez tomar mais tempo no gameplay. O interessante do jogo é que ele te dá, em muitos momentos, ele vai te dar opções, que você vai ter que escolher, vai por essa sala, vai por essa, salva um determinado personagem ou mata um determinado personagem, poupa esse ou não poupa aquele, e eventualmente até mesmo escolher um dos seus personagens para se sacrificar, enfim, dando spoiler já aqui. Mas isso acontece logo no começo do jogo, então não fiquem com... não é um spoiler leve. Então ele te dá essas opções, e assim, apesar da campanha ser curta, e eu acho que todas essas pequenas coisas de decisão levam no final das contas para o mesmo lugar, mas ele tem um certo valor de rejogabilidade, porque você pode eventualmente querer saber o que acontece quando você toma o caminho A, ou o caminho B, em vez do A e tal. Ou seja, quando você vai para a esquerda, em vez de ter ido para a direita na primeira jogabilidade. Então é possível que você tenha vontade de repetir o jogo para tomar outras decisões e ver como que a história desenrola, ou pelo menos para conhecer aquelas fases que você não conheceu. Então acho que tem esse fator de rejogabilidade aí, que pode ser bem interessante. Vamos para uma análise mais técnica. No geral, o jogo não é difícil, assim, pelo menos no normal. Praticamente apenas, acho que duas fases eu tive que jogar novamente, e, de certa forma, aprendi ali o jeitinho do jogo rapidinho. E nem acho que seja a intenção dele. Eu acho que a intenção dele é mesclar essa coisa do desafio com uma narrativa que é muito boa. A narrativa é muito legal. A maneira como o tabuleiro se mexe na sua frente e as coisas acontecem ali, e também entre cada mudança de cenário que você vai ter ali, é um cenário de ilhas do Caribe, praticamente. Você tem várias ilhas e você vai navegar com a sua caravela por várias ilhas. Cada vez que você acaba uma determinada façanha, surge um jornal na sua frente, contando a história, o que está acontecendo. Então, assim, a narrativa é feita de maneira bem interessante. E a teoria de quem está por trás dos problemas que você enfrenta, eles vão formando também no mapa e vai criando um clima de suspense. Uma grande desvantagem disso aí é que não tem suporte para português, e isso deixa a gente aqui um pouquinho limitado no Brasil, porque praticamente quem não entendeu o inglês vai ter dificuldade de entender esse game e essa história que talvez seja o mais importante. Então, infelizmente, isso é uma coisa que não dá para corrigir. Tem legenda que facilita o entendimento, mas a legenda está em inglês. Muito bem, os gráficos são excelentes, são super nítidos, gostei bastante dos gráficos. Inclusive, quando você se inclina sobre o tabuleiro para ver os detalhes, os detalhes são maravilhosos e também são nítidos de perto também, o que é muito legal. O tracking funciona muito bem, você joga com os PS Moves, eles têm até uma função para quando fica muito longe de você, você pode esticar a bolinha da vara de condão que você tem ali, para evitar que você estique os braços e perca o tracking. Então, ele é como se criasse braços virtuais ali, alongasse seus braços de forma virtual, para você pegar personagens ou objetos que estão mais distantes de você. Existe uma quantidade de inimigos formidável para você lutar, situações inúmeras para você vivenciar ali de história mesmo, com vários, como dizer assim, turning points ali no roteiro, e é bem legal. O som é excelente também, o som é maravilhoso, a trilha sonora com músicas de aventura, músicas e sistemas de músicas de piratas, basicamente temas clássicos, mas muito bem gravados, muito bem feitos, e muito bem alocados no jogo. O som FX também, os efeitos sonoros, são maravilhosos e simulam bem os jogos de tabuleiro. As peças vira e mexe, elas ganham vida, principalmente na hora de lutar, elas têm animações. Tudo isso é muito bem feitinho, muito legal. A voz do Albatrix, como já falei para vocês, é também um dos pontos altos do game, a atuação de voz dessa personagem, e é maravilhosa também, de forma que o som é um ponto altíssimo desse jogo. O que mais? E a jogabilidade, já comentei com o movie, o preço está aqui embaixo, a durabilidade é em torno de 3 a 4 horas, e eu acho que pelo preço eu gostei bastante, assim, terminando aqui o meu review, eu gostei bastante desse jogo, me emocionei quando vi os gráficos, quando vi a jogabilidade, falei, cara, isso aqui é o tipo de coisa que o VR é feito para fazer mesmo também, é impressionante como a gente vira e mexe, se surpreende com uma coisa desse tipo, cara, que coisa legal isso aqui, cara. É um jogo de tabuleiro mesmo, vivo, com as peças que se mexem, mas com a jogabilidade estilo Dungeons & Dragons, RPGzão mesmo e tal, e assim, mas tudo muito light, tudo muito leve, são 3, 4 horas que você passa ali relaxando, tendo um bom aproveitamento do tempo, curtindo ali aquela aventura, e eventualmente até com elementos para você rejogar o jogo. Além de tudo isso, o jogo tem multiplayer, é uma espécie de PVP local, que eu não tive ninguém para participar, talvez eu traga isso aí no futuro para vocês, mas tem essa dica aí, talvez o PVP online fosse mais interessante do que um PVP local, mas é o que temos para o momento aí, e eu espero que esse jogo tenha continuação, serei um dos primeiros a conferir a continuação desse jogo. Eu me amarrei realmente no estilo, no gênero do jogo, nunca tinha jogado nada parecido, e fiquei muito feliz de ter experimentado esse game. valeu mesmo, se você gosta desse gênero, gosta desse estilo, está aí minha recomendação, eu sinceramente gostei bastante do jogo. Grande abraço pessoal, espero que tenha sido útil para vocês, não esqueça de deixar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal, acionar as notificações, para receber todas as novas reviews, novas novidades aqui da realidade virtual, e logo mais eu volto com outras novidades para vocês. Fui, um grande abraço, até mais, valeu. Nuna e Thomas trabalham quietamente, brainstormando estratégias. Abruptamente, Thomas complementa a inteligência Nuna, confiando que ele está feliz de que estão atingindo isso juntos. Ela sorrisos e admite que, enquanto ela não está feliz de que ela está aqui, ela está feliz de que ela está aqui com eles.